Agora, a gente vai chegar num aspecto importante, da relação do Viana com o Apana Vail. Esse é um tema já um pouquinho mais, digamos, elaborado, mas ainda assim, dado o contexto da playlist de vocês, já dá pra, digamos, encarar. Ok? Isso daqui já é um pouco de fisiologia ayurvédica pra Frentex. Pra galera do YouTube, isso daqui é capítulo 1 do Ashwini Ayurveda, já, digamos, meio caminho andado. Então, se vocês estiverem um pouco no boi-eixo, é porque tem um contexto de as pessoas já terem visto uma playlist aí de 12, 30 vídeos. Guardamos vocês na próxima turma do Ashwini capítulo 1. Simbora! Então, a ideia é o seguinte, quando a gente vai dormir, a gente depende que dois vaios estejam atuando como Naculu e Sarradeva. Um produz cocô e outro produz corrida. Um cuida de vaca, o Apana, e outro cuida de cavalo, o Viana. Eu não sei quem é que era qual, mas quando eles estavam lá no exílio, nos 12 anos, etc., um foi cuidar da vaca, um foi cuidar dos cavalos. E o ponto central da gente é, eles são irmãos gêmeos. Eles são irmãos também. Um depende do outro. Como que isso se dá? Então, de noite, o teu corpo tem que se manter aquecido, por mais que ele esteja mais frio do que a média. Se você não esfria o teu corpo, você não dorme. Para você dormir, o teu corpo precisa esfriar. Mas ele precisa esfriar uniformemente. Se ele esfriar disformemente, o Prana vai falar... Eu ia mandar um F grande aqui, mas eu lembrei que a gente estava no YouTube. Ele vai falar, sudeu. Quando a situação não está adequada, o Prana vai pegar o bastão do Vata e vai falar, não vou deixar vocês trabalhar porque eu tenho que manter o corpo inteiro vivo. Eu não posso deixar uma parte do corpo quente e outra, não. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Vou mexer essa pessoa, vou deixar ela inquieta, vou fazer ela sonhar. Alguma coisa eu vou fazer para ver se ela se mexe e ver se ela esquenta. Se ela acorda, etc. Então, quando a gente está dormindo, se e somente se o corpo está uniformemente aquecido, ou seja, se o Viana está distribuindo calor de uma maneira suficiente para o teu pé, para a tua mão, para a tua orelha, para o que seja, O Apana vai falar, ah, tenho condições de temperatura e pressão para agir. Ok? Senão ele põe o nariz para fora e fala, ih, aquele pé está frio, eu não vou circular, não. Então, a gente, no geral, tem a visão de que o Apana é o movimento descendente. Mas, mais do que o movimento descendente, ele é o movimento de purgação. Ele é o movimento de tirar coisas velhas da célula, jogar para o plasma. Tirar coisas, atenção, nessa parte do Viana é muito importante. Jogar coisas do plasma para meio que o intestino grosso e a bacia. Quem meio que faz essa etapa é o Viana. Intestino grosso e bexiga, foi o que eu quis dizer, desculpa. E meio que sangue. E aí, depois, meio que jogar para fora através de cocô, xixi e suor, via Apana e via Viana, para fora. Então, esse complexo Apana-Viana, ele é um complexo que depende mutuamente um do outro para funcionar. Se o seu Apana não está funcionando direito, o Viana, ele vai, digamos assim, ficar enfraquecido. Se o Viana não der pressão suficiente de retorno para a máquina, atenção, pressão metabólica de retorno para a máquina, o Apana não vai ser fortalecido pelo seu irmão gêmeo. Ok? Então, é por isso que a gente coloca fazer atividade física, fazer oleação e estudação, fazer pranayama, como aspectos importantes para manter o Apana funcionando. Porque na medida em que a gente fortalece o Viana, o Apana ganha pressão para, digamos assim, empacotar gás carbônico em cocô e jogar aquilo para fora. Ok? Talvez esse ponto seja um pouco novo para a galera do YouTube, talvez ainda não tenham visto nos outros vídeos, mas isso faz parte de um tema que a gente está cunhando como pressão metabólica de retorno, PMR. Ok? Porque as pessoas adoram siglas, então vamos dar uma a elas. Então, nesse processo, o Viana, ele garante a pressão do Apana para ele funcionar. O Apana purga para fora gás carbônico, na forma de cocô e de pum. E o Viana, ele pode de novo oxigenar o sangue. Se o sangue, ele fica muito saturado de gás carbônico, o pulmão, ele tem dificuldade de, digamos assim, ter ônibus para encaixar o oxigênio ali dentro. O sangue, ele vai ficando meio ruim. O sangue, ele vai ficando meio fraco. O sangue, ele vai ficando meio bateado. Frio. Cheio de gás carbônico que não devia estar ali. Ok? Então, na medida em que a gente faz bástrica, na medida em que a gente dá uma corrida de vez em quando, que não seja só para pegar o ônibus e etc, a gente ajuda a máquina de pressão central do corpo humano, que é o coração, a gerar impulso circulatório mais efetivo. Esse impulso circulatório mais efetivo vai funcionar quando a gente está acordado. para empurrar, digamos assim, arremessar sangue na bacia. E essa arremessada fazer o gás carbônico meio que passar. Sabe quando você está, tipo, num monte de gente, e aí tem um cara que te puxa e te puxa para fora daquela multidão e se atravessa a cerca? É meio que essa a ideia. Ok? O Viana amassa o gás carbônico na bacia, a bacia meio que consegue com aquela temperatura se tornar elástica, aquilo vai parar dentro do intestino grosso, aí o Apana fala, agora a bola é minha. Agora eu tenho que dar conta desse resultado, porque dentro do intestino grosso eu mando. Mas eu dependo do meu irmão lá fora, empurrando a galera aqui para dentro. Ok? Eu não sei se vocês já viram isso. Teve uma vez que eu vi um animamundi, que era, tipo, imitando os guardas japoneses no metrô de Tóquio, ou qualquer coisa que seja, que lá, assim, eles têm um guarda oficial para empurrar a pessoa para dentro do metrô, para o metrô conseguir fechar a porta, para ele, tipo, apitar e o... E o metrô saiu. Aí no animamundi, quando a porta fechava, o cara passava, tipo, uma espátula desse de pedreiro e jogava de novo para dentro, assim, para o cara não ir sem a bunda para fora do trabalho. Mas o ponto todo é... O Viana, ele amassa o vata para dentro do intestino grosso e aí o apanavail pode funcionar quando a gente está acordado. Quando a gente está dormindo, o Viana mantém o pranavail dormindo, porque mantém o teu pé acordado. O pranavail não acha aquilo dali um absurdo. E o apanavail, ele pode começar a empurrar coisas de dentro da célula para o... Para fora da célula. O Viana circular é isso. E esses dois aspectos... Atenção, o apanavail, ele funciona no nível que a gente está conversando. Dentro da célula de noite e no intestino grosso, quando você está, digamos, na função de pé. Ok? Deixa eu ver se eu posso falar isso para o YouTube já. Mas tem uma outra função do apanavail que, digamos assim, não faz muito parte do nosso Ayurveda comum. A gente está estudando com os professores de Marma do Tamionado, que, na verdade, a gente chama de Varaman. E é todo um outro Aue. Daqui a um, dois, três anos, esses vídeos vão começar a aparecer no canal de uma forma mais sistemática. Mas o ponto todo é o seguinte. Do ponto de vista mais amplo, O apanavail governa a divisão celular. Bigorna na cabeça. Do ponto de vista mais amplo, o apanavail governa o processo de divisão celular que elas estão meio que fazendo o tempo todo. Mas do ponto de vista do que a gente está conversando, elas fazem prioritariamente quando a gente está dormindo. Quando a gente está acordado, as células, digamos assim, estão trabalhando do jeito que estão. E quando elas estão dormindo, tem tempo para fazer essa tesoura que divide uma célula lá, pega o telômero e etc. E faz com que haja esse milagre, que é uma célula se multiplicar em duas. Ok? Só que para uma célula se multiplicar em duas, o pranavail tem que estar dormindo, o vianavail tem que estar suficientemente quente. No início da sessão de hoje, a gente estava conversando de dormir com uma bolsa térmica no pé, um gato, uma garrafa pet com água quente, um tijolo, ou qualquer coisa que seja. se você não mantém todo o teu corpo suficientemente aquecido durante a noite, você pode ter dormido oito horas, você pode ter dormido no horário cálculo, sete da noite, você pode ter acordado três da manhã, mas você ainda fala, pô, não, mas você diz que eu vou acordar um super-homem três da manhã, eu acordo meio quebrado, eu acordo meio com dor e etc. porque você virou um cadáver durante a noite. Isso significa que o teu vianavail não manteve você suficientemente quente dentro da geladeira do sono. Então, durante o dia, a gente tem que estar, digamos assim, entre aspas, pegando fogo. Durante a noite, a gente meio que tem que estar de molho ou meio que na geladeira, mas sem estar no congelador. Essa imagem fica boa para a nossa cabeça suficiental. A água na geladeira não congela via de regra, mas no congelador congela via de regra. Ok? Se o viana não está forte o suficiente, o apana não consegue fazer divisão celular durante a noite, porque você congelou o vata. Por isso que a nossa vovó ayurvédica, a vovó graça, fala, meu filho, meu netinho, vai botar uma meia antes de dormir, meu filho. Senão, você vai ficar aduentado. Ok? Porque a ideia é que a gente, se a gente não mantém a temperatura uniformemente distribuída do corpo, o nosso corpo não se regenera. Quem, no geral, tem a maior capacidade de fazer isso? Os capas. Quem, no geral, tem a menor capacidade de fazer isso? Os vatas. Então, é meio que por isso que, no ayurveda, a gente diz que, em uma situação base, os capas tendem a viver mais do que os vatas. E o pita no meio. Por ora, a gente não precisa entrar muito nessa discussão, mas entenda que isso envolve o quanto que a gente consegue se regenerar de noite. Ok? Então, o processo de reconstrução do corpo depende que a gente jogue gás carbônico, calor e água do metabolismo microscópico celular para o plasma. O plasma não vai fazer uma mágica sozinho de levar isso, a não ser que seja na forma de calor do suor, para a bexiga e para o índice no grosso. A máquina metabólica vai precisar gerar... Sabe quando você pega o sangue e você põe na centrifugadora e ela separa a plaqueta de glóbulos vermelhos? Nesse sentido, o Vianna vai meio que uma centrifugadora no teu sistema onde ele consegue arremessar para dentro do rim para ele filtrar água e arremessar para, entre aspas, dentro da bacia, para ela, de alguma forma, permeabilizar gás carbônico para dentro da bexiga e do intestino grosso. Onde aquelas coisas vão ganhando pressão lá dentro e quando elas ganham pressão suficiente, o Vianna vai e fala, agora eu tenho condição para trabalhar. Antes não dava. Ok? Então, vejam como conceitos que a gente aprendeu no nosso primeiro bloco do Ashwini, nesse segundo bloco a gente está entendendo uma terminologia mais técnica para eles. A gente não está mudando muito o que a gente aprendeu do ponto de vista dos fundamentos, mas a gente está dando aprimoramentos, acabamentos numa coisa que a gente diz ah, vamos testar porque estamos aqui mesmo, vai que dá certo. Certo? Agora a gente começa a desenvolver uma linguagem de uma comunicação mais precisa do processo fisiológico. Ok? Vamos às perguntas para o pessoal do YouTube, se é que vocês estão aqui até esse final, estão vivos. Não caíram ali pelos oito minutos. Isso daqui é um oferecimento do capítulo 1, turma 10. Aguardamos vocês nas próximas turmas. e vamos nessa. Namastê. Vamos às perguntas. Tchau. Obrigado.